Você é uma mina gata, vai. Paniquete, tem a fama de paniquete. Paniquete, é só fama, porque eu não fui, né, inclusive. É, tem a fama, ó. Vamos conversar depois sobre, só fama. Marcou muito mais do que muita paniquete. Exatamente. Fama figurante. Exatamente. Figurante. Exatamente. Ficou cinco vezes no programa, ex-paniquete. Ex-paniquete, ainda saindo falando mal. Ainda saindo falando mal, tá? E fala que é ex-paniquete. Pode falar aí pro seu pai, fala aí pra todo mundo. A Ana é muito mais paniquete do que as paniquete. E é um fato isso, vocês deveriam ter... É um arrependimento, com certeza, de vocês. Deveriam ter dado mais valor. Porque o pânico, pra mim, não foi como eu sonhei. Só que eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Porque foi isso que me levou à fazenda, que me trouxe outras coisas boas. E quando eu comecei no pânico, eu sei que eu sempre fui de origem humilde. Lá na minha casa a gente sempre precisou muito, já trabalhava. E quando eu consegui ir lá, ser contratada, tudo, e estar dentro do bolo lá todo, mudou minha vida. Por mais que não tenha sido como eu gostaria que tivesse sido. E como você gostaria? Eu queria ter sido paniquete, queria ter ido pro palco. O fato de não ser oficial, tem uma mágoa? Tem, claro. Ficou uma mágoa, sim. Ficou de verdade, ficou mesmo. Eu acho que eu poderia ter sido. Até porque foram meninas que foram inexpressivas e irrelevantes. Teve muitas que... Passou e ninguém nem lembra que passou. Nomes. Ah, não vou citar, cara. Não vou citar nomes. Mas vocês sabem, todo mundo sabe. Lógico que sabe. Entendeu? Então, umas inexpressivas e irrelevantes. E outras ingratas. E aí quando você vai peneirando, vai peneirando, sobra quem? Sobra minerato? Sobra a Fernanda? E quem vocês acham que tem que sobrar? Que ainda frequenta aqui o meio de vocês, quem ainda é parceira? Mas como que você entrou no pânico? As suas primeiras participações foram naquela época? Não, foi muito louco. Teve um comecinho, assim, bem comecinhozinhozinho. Que foi que o Alan me conheceu. Eu tava pra fazer 18 anos. E aí ele já me colocou numa gravação e tal. Ele falou, ah, não, quando for ao ar, você já vai ter 18. Foi até engraçado, assim, né? Foi até legal. E aí eu tive um comecinho ali que foi com bola e com bolinha. Mas que durou bem pouquinho. Mas aí depois passado um tempinho disso, alguns meses. Aí foi quando realmente a gente fez... Eu fiz o Afogando Ganso. Eu acho que nesse dia eu tava muito inspirada, assim, né? Que o bolinha falou, nossa, você é muito legal. Isso em que ano? Não, você lembra? 2011. 2011. É, 10 anos atrás, caramba. E aí foi quando também o Emílio falou, não, gostei dessa menina aí e tal. Vamos inserir ela aqui no programa. E foi quando eu comecei, de fato, com o Bolinha. O Bolinha, inclusive, foi uma pessoa muito legal pra mim. Muito mesmo. Sou muito grata também pra ele. E eu... Diga. Posso ainda nesse assunto, hein? Vai lá. Porque a Ana, ela marcou muito pra fazer as dramaturgias do Pânico. Era engraçado. Você era muito engraçada fazendo isso. Ai, gente. E até tem um VT clássico, que você puder puxar aí, Reginaldo. O VT1 dos Simpsons. É a dramaturgia dos Simpsons. É uma das coisas mais engraçadas. Gente, essa foi a primeira. Onde a Ana Paula faz o protagonismo dos momentos mais... Sei lá, inesperados. Tem como puxar aí, Reginaldo? Ana Paula, a Ana Paula tem um muro. É um negócio maravilhoso. Ai, que alegria que eu tenho muito tempo que eu queria fazer com desenho. Gente, do céu, faz 10 anos isso. Os Simpsons, bora! Os Simpsons, Marge! Êêêê! Lisa! Oi! Nossa, velho! Cada vez vai piorando esse quadro. E aí, no Rego? Ô, é o filho da p***. Bolinha! Vai ficar essa negra me tirando. Tá entrando na goela. Tá entrando na goela. Vem da aí! Vamos lá? Ah! Ah! Vocês vão pegar as rosquinhas, bolos e afins. Só que vocês molharão na feijuca. Aí você come. Nossa, o cheiro disso. É realmente... Tá com cheiro. Tá com cheiro de peixe essa bo... Ué! Come toda a janta, Lisa. Ó, esse filho da p***, tá vomitando em mim, velho. Ó, esse filho da p***, tá vomitando, velho. A negra tá toda vomitada, meu. Eu acho que já estamos num nível bom. Eu peço que vocês venham rapidinho. Aproveitem que vocês estão passando mal. Temos aqui um carro Low Rider. Ah, o que é um carro Low Rider? É o Transformer. Vamos ver quem aguenta não gorufar. Vamos lá? Tá. Peraí, peraí, filho. Não vai. Pode começar, vai. Caraca, vai lá aqui, velho. Caraca, tá bom, já. Já tá bom. Caraca, vai lá. Caraca, vai lá. Caraca, vai lá. Caraca, vai lá. Tá bom, tá bom. Caraca, velho. Não consigo sair. Ó, o anão. O anão acho que vai vomitar? Eu vomitar aqui, bolinha. Vai lá pra trás. Vai vomitar também? É ali pra trás. Bom, boletar. Sempre tem uma cena do Homer num guindaste. Não tinha dinheiro pro guindaste. Temos uma bola. O que é esse troço aqui? Eu não sei pegar o do maquiador. Então faz assim. Oh, oh! Que pariu, velho. Não faz assim. Oh, oh! Não faz assim. Oh, oh! Falei mil vezes pra não chegar perto da p*** do muro. Ainda fica essa cara. Ai, bolinha, desculpa. Encerração já foi mais uma. Isso que é a primeira vez que vem, irmão. A f*** que você não faz. Lógico que não faz. Vai esperar construir outro muro. Porque o quadrúpede derrubou. Parapaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparap Tive a sorte ainda de pegar um puta quadro legal, né? Esse daí foi um dia especial. Foi bacana. E aí é o seguinte, que eu ia perguntar pra você. Você era uma... Você fazia a parte ali do Elen como uma figuração. Rolou alguns ciúmes lá dentro? Tipo, ah, ela não é paniquete. Ah, sempre. Rolou, com certeza. Mas de excluir mesmo? Sim, sim. Não, não vou jogar nomes. Só que era na época, pô. Na época era 10 anos atrás. Era as picas nessa época. Não era 10 anos atrás. Não, não. Enquanto era na hit... Não, já não tava mais. Mas enquanto era na rede de TV... Você tá falando da Band. É, vamos pensar já o pânico na Band. Tá, o restante do M12 pra frente. Mas... Não, não, assim, tinha um respeito, claro. Sempre teve, nunca teve treta nem nada. Mas tinha aquela coisa que ficou no ar, sabe? E não só ali com elas, mas também fora. E aí eu pensava, poxa, sabe? Por quê? Não. Por que que eu... Sabe? Ele me prometeu, falou que ia, eu sou contratada, tô aqui. Mas aí eu pensava, tá bom, vai. Vou aceitar, porque eu também preciso. Tinha esse outro lado. Mas se fosse hoje, acho que eu não aceitaria mais não, sabia? É? É. Não aceitaria? Acho que não. Se você pudesse voltar atrás. É, se eu pudesse voltar atrás. Não, claro. Não, é. Mas se eu tivesse a cabeça, né, de hoje, ontem, imagina, essas coisas tudo... É, acho que eu não teria aceitado. Foi, tipo, meio... Nossa, que velho! Eu tô tomada. Desculpa! Não, mas é porque assim, poxa, e aí, sabe? Qual foi? Quando que vai ser? Quando que vai ir? Ah, entendi, porque ela já sabe o resultado, entendi, né? Que ela não voltaria porque ela sabe que ela não seria contratada como paniquete, né? Não, então, pior que eu fui contratada como paniquete. Só que eu não exerci o cargo proposto. Mas isso é curioso, né? Porque, tipo, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Por mais que você não tenha sido paniquete oficialmente, você marcou muito mais do que muita paniquete. Muito mais. Ana, é uma das pessoas que eu... Eu pedi muito pra você vir aqui, pô, a minerata, a minerata... Vai no banho, né? Não, zero banho. Que é isso, né? E delicado. Mas assim, a minerata, ela marcou muito o pânico. Isso que é do caramba. Acho que, por mais que você não tenha sido paniquete oficialmente, você marcou muito mais do que muita mina que foi paniquete e ninguém lembra, sabe? Então, mas é porque aí... Acho que isso é o que vale, sabe? No final, o que vale é a memória da galera. Não sei se pra você tem aquele peso de falar, pô, faltou, sabe? Memória afetiva dos fãs. Porque pra mim, a Ana Paula tá ali no top 3, sei lá. Aí você é a bolina. Não, 5, vai. Vai, top 5, vai. Você é 5? Não, porque tem a bolina que tá lá. Mas assim, na memória você marcou bastante. Isso eu acho que é mais legal de tudo, sabe? Não fala de ser paniquete ou não oficialmente. Não, não. Já foi também. Super superado, mas assim... É que como eu tô aqui, eu ia jogar mesmo o assunto aí na roda pra você. Boa, boa, boa. Refletimos agora. Refletimos com a Ana Paula. Beata wise. Beata wise. Beata wise. Obrigado.